Centro Nacional Chega, se hala reabilitação da ex-prisão Balide Dili e a Tempo Barac. Quinta-feira, se hala cooperação do governo Alemanha, se hala reabilitação da ex-prisão antiga, se hala inconsciência dos direitos humanos na educação e na história. Se hala reabilitação, se hala atrasado, se hala desafios da relação administrativa. Se hala implementação, se hala em fevereiro. Hala em fevereiro, março, abril. Hala em fevereiro, desenvolvemos, temos a referência, nota, conceito, projeito Neerasi, desenvolvemos, temos a referência para peritos, recruta mais, locais comunicação, organização internacionais, balão e a região, e a Nenilara, ato haré, se hala em perito, se hala em fevereiro, se hala em fevereiro, se hala em fevereiro. Gestor Projeto Museu Antigo Comarca Balí de Dili, Januário Soares, informa, antes, se hala em consultação pública, a Associação Vítima, a Assepol, a Tubele Hala Redesenvolve, e a Fátima História. A Tubele Hala Redesenvolve, e a Tubele Hala Redesenvolve, Jardim Reflexão, para que a gente tenha visitado a Antigo Comarca Balí, e a Tine Rua Nelara, se hala em redesenvolve, se hala em fevereiro, se hala em fevereiro, e a Tubele Hala Redesenvolve, e a Tubele Hala Redesenvolve, a gente pode usar o Jardim Reflexão. Entretanto, o orçamento para reabilitação do Museu Antigo Comarca Balí de Dili, a Motec Dólar Americano Rihung Atusat Tienulo, e a Biheta apoia o governo Alemanha. Aliança Nunes, Jerónimo Manó, RTT Li.